Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dalton e nós vamos fazer uma apresentação da iridologia biomolecular e as novas atualizações. Quer dizer que a iridologia biomolecular é aquela que correlaciona a microscopia de campo claro em vivo e in vitro e a microscopia de campo escuro em vivo. Onde nasceu essa ideia? Onde nasceu essa pesquisa? Nasceu com um médico cientista, Sérgio Jurassana, um francês, que foi radicado na Europa, ali em Lisboa, no interior de Lisboa, em São Pedro de Sula, onde nós fomos visitá-lo e aproveitamos para fazer um estágio junto a ele. E nós descobrimos que era uma clínica naturopática de desintoxicação e lá ele tinha então um laboratório no qual ele tinha a iridologia como análise clássica da naturopatia e tinha a parte de microscopia de campo claro, em vivo e in vitro, que seria a análise clássica da ortomolecular. Com essas duas análises, nós podemos, então, confirmar alguns achados de iridologia. Então, nós desenvolvemos o trabalho, estudamos bastante com o professor Bernard Jensen e nós estamos observando que a iridologia, hoje, ela caminha maravilhosamente bem no sentido de novas pesquisas, novos trabalhos, mas eu me concentrei mais nessa parte da bioquímica, nessa parte dos exames laboratoriais, onde a gente pode correlacionar a iridologia, a sua desordem funcional, a sua sobrecarga de material tóxico, a sua subatividade orgânica funcional a nível das glândulas, por exemplo, e verificar uma das partes mais importantes, que é o eixo, né, o eixo de nossa energia, que é o trato gastrointestinal. Se hoje nós tivermos um trato gastrointestinal saudável, digerir, assimilar e expelir bem, né, eliminar como um canal de eliminação, nós teremos, então, uma saúde com uma produção de energia melhor, uma qualidade de vida melhor também. Então, gostaria de mostrar para vocês essa breve colocação, colocação no qual eu pude observar que na iridologia nós temos os anéis concêntricos e acabei conhecendo o doutor Robert Bradford, né, do sistema LBA e do sistema HLB, sistema análise celular em vivo e análise celular em vitro, né, ou melhor, a microscopia de campo claro, né, em sua análise em vivo e em vitro. O doutor Robert Bradford, ele foi um dos precursores e descobridores, né, para colocar essa teoria em ordem, observando células sanguíneas, tanto no em vivo quanto no em vitro, ele observou que a correlação de um sangue com uma patologia grave, né, ou moderada, ou leve, né, ou já instalada, poderia ser observada a nível de radicais livres. A formação de radicais livres é uma formação indireta que a gente vai verificar na análise em vitro, que é uma análise que a gente pode correlacionar os anéis concêntricos da própria iris. Eu estou falando da análise de hidrologia genciana, né, então vamos observar nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, do HLB abaixo, né, onde vocês veem sete níveis, né, de anéis concêntrico. Observem, então, uma gota de sangue já coagulada, uma gota seca, né, que o centro é escuro, né, vocês vêem esse círculo, né, essa forma de um círculo escuro, e quando vocês olham, né, aí do lado seu esquerdo, vocês vão observar que vocês têm aí, como se fosse uma forma de uma iris, né, por coincidência, a observação do centro é o trato gastrointestinal, desde a do anel concêntrico 5, 6 e 7, nós também vamos observar que quanto mais escuro o centro de uma gota, maior é a relação que existe com a área intestinal tóxica. Eu estou falando tóxica, eu estou falando também numa desbiose intestinal, eu estou falando também na parte de intoxicação por resíduos, né, fecais, envelhecidos, aderidos à mucosa. Quando nós olhamos na iris, nós nos deparamos sempre com a área mais escura da iris, qual é? A área do trato gastrointestinal. A área intestinal sempre será a área mais escura, porque aí é que se acumula, né, vários lixos celulares e dejetos que são eliminados por ele. Então, a mucosa intestinal, ela merece um trabalho de reequilíbrio. É aí que nós vamos falar um pouquinho, né, adiante, sobre o HCL, o ácido hidroclorílico, né, que nós temos normalmente no nosso suco gáspico, o que acaba diminuindo com o tempo. E essa secreção, ao diminuir, vai comprometer todo o trato gastrointestinal. E haverá a facilidade muito grande, né, de haver maiores fermentações e, consequentemente, uma desbiose intestinal, na qual pode infiltrar sistematicamente para as áreas adjacentes, quando nós olhamos na iris, né. E aí a gente vê a área intestinal correlacionada numa gota de sangue na microscopia de campo claro, em vitro. Observem agora, né, que aqui eu estou falando de hipocloronia estomacal, mas eu quero que vocês observem, né, o que está indicando nesse trato gastrointestinal tóxico, né, é uma área escura, é uma área enegrecida, e é uma área onde a gente pode ver, observar que a área estomacal não tem a sua delimitação. Consequentemente, é uma área onde existe uma hipocloridria estomacal acentuada, né, e essa infiltração toda que a gente vê, muitas vezes pode ser até inerente, até hereditária, essa coloração, mas com o tempo ela vai se escurecendo, o que indica que existe um assentamento tóxico nessas áreas e uma maior vulnerabilidade de uma subjetividade orgânica e, consequentemente, um mau funcionamento geral do trato gastrointestinal. Um detalhe importante que eu gostaria que vocês observassem é que doutor, professor, doutor Maffei, um anatomopatologista professor, falecido já com 94 anos, há mais de 20 anos, né, nós tivemos a oportunidade e o privilégio de termos um dos alunos dele, que foi realmente, e é o maior discípulo, né, o doutor Pávilo. O doutor Pávilo, ele nos ensinou e deu grandes aulas para que a gente pudesse entender e não ter medo de usar fórmulas com ácido clorídrico. Quando eu falo fórmulas de ácido clorídrico, eu quero dizer que o suco gássico ácido clorídrico, né, Bernard Janssen preconizava bastante a utilização, normalmente utilizando os alimentos que mais estimulam esse ácido clorídrico. O gengibre, o agrião, o alho, a pimenta, principalmente, é um grande estímulo de ácido clorídrico, mas nós descobrimos que existe uma involução, né, desse ácido clorídrico e nós estamos tendo uma mucosa, a cada dia que passa, né, a cada geração, de geração a geração, nós estamos observando que a hipocloridria, ela vem se acentuando bastante. E ao repor esse ácido clorídrico estomacal durante a refeição, nós estamos conseguindo encontrar resultados muito bons, antes que nós usávamos muito os probióticos, a flora intestinal, e que agora nós não estamos precisando usar mais nada de flora intestinal, mais nada de probiótico. Por quê? Porque, normalmente, a falta de ácido clorídrico leva a não esterilizar de forma suficiente o bolo alimentar, o quimo alimentar, e na sequência, intestino delgado, grosso, nós vamos encontrar, então, uma fase de fermentação acentuada e criando uma condição até muito tóxica. Formação de gases exagerada, avultamento abdominal, né, desconforto intestinal, e, consequentemente, a gente verifica que a falta de ácido clorídrico é o resultado que nós temos, é justamente da abertura da válvula, né, da área do estômago, onde existe o refluxo gastroesofágico. Com a reposição do ácido clorídrico, nós estamos conseguindo, então, fechar essa válvula e, consequentemente, diminuir esse refluxo. Para tudo isso, tem que haver um tratamento, né, quando você tem aí uma pangastrite, né, uma irritação generalizada da área estomacal, você pode observar através da endoscopia digestiva, a qual nós estamos fazendo um trabalho, né, de que essa reposição precisa de tintura de guassatonga, tintura de espinhada santa, usar L-glutamina, usar babosa, que são restauradores de mucosa, antes de iniciar o tratamento com ácido clorídrico. Quando nós observamos esta outra íris, que eu quero mostrar aqui, a gente fala, acidez estomacal, então, todo mundo pensa que ela tem um excesso de ácido clorídrico e não é um excesso de ácido clorídrico. Nós estamos observando que existe uma irritação de mucosa e essa mucosa caminha para ficar nua. Então, a mucosa nua é uma mucosa muito irritável e vocês podem observar que na adjacência desta íris, após a área de irritação esbranquiçada da área estomacal, nós estamos vendo como se fosse, assim, uma forma aveludada, marrom, e que mostra essa infiltração tóxica da fermentação. Voltando novamente ao teste HLB, HLB, que é o análise da microscopia de campo claro, em vivo, in vitro, nós vamos observar os anéis conceitos sendo instalados aí por cima e nós vamos poder estudar, observar essa correlação com a íris do olho e verificar todos os, principalmente, aí vocês podem observar também, não só o trato gastrointestinal, como também a pele, o tecido linfático e a circulação geral. Nessa observação dessa íris, nós podemos observar uns focos esbranquiçados que está indicando uma desmineralização e, como é uma íris esquerda, nós temos como base a área sacroelíaca, uma parte da lumbar aí, e se a gente subir mais acima, a gente vai ver outro foco desmineralizado na área cervical. Esse foco desmineralizado da área da coluna pode ser correlacionado à microscopia de campo claro. Eu vou só falar para vocês a análise in vitro, uma análise in vitro. Todos esses raios que vocês observam, essa forma radial de uma fibra esbranquiçada, uma linha esbranquiçada, que ela vai quase do centro para a periferia, são as radiais do desbalance de cálcio, onde vocês podem observar aqui embaixo dessa gota de sangue coagulada. Se vocês observarem, o cálcio caminha junto com o magnésio. Toda forma contrária à radial desbalance de cálcio, ela pode ser considerada o déficit de magnésio. Cálcio e magnésio caminham junto. Então, vamos fazer uma fórmula ou vamos melhorar a digestão, porque ácido clorídrico digere proteína, ácido clorídrico coloca o cálcio em solução química e o ácido clorídrico ativa o fator intrínseco para que haja um estímulo da síntese, da absorção da vitamina B12, da metilcobalamina. Estou falando isso para vocês, porque quando nós utilizamos o HCL inicial de 3,7, nós podemos dizer até 20, 30, 40, isso vai ser um estudo e uma análise bioindividual de cada paciente que vocês vão fazer. A prática ajuda muito isso. E nós estamos pensando em fazer até um curso sobre o HCL junto com o professor e o doutor Pavli, que foi um discípulo do professor Maffei, que é um expert nessa área. Pensando bem, se nós utilizarmos o ácido clorídrico, nós vamos parar de fazer tantas fórmulas caras, tantas formas que consomem na parte, que nós temos que administrar custos a esse paciente, então vamos diminuir custos, evitando muitas fórmulas de ortomolecular e tentando trabalhar regulando o pH estomacal com ácido clorídrico. lembrando vocês que toda vez que nós estivermos utilizando o HCL, nós temos então aí uma regulagem do pH do estômago, intestino delgado, intestino grosso, pH das vias urinárias, o pH da saliva e finalmente o pH sanguíneo. Ao regular esses pH ideais, nós estamos regulando toda a química do corpo, portanto, através da alimentação, da nutrição, nós vamos poder absorver melhor as proteínas, melhor o cálcio, o cálcio dos alimentos e a B12, que a gente vive falando que os veganos, por não comerem carne, têm um déficit muito grande, porque eles não têm ácido clorídrico suficiente e existe uma dificuldade em absorver essa B12 dos alimentos. Com o HCL, então, passa-se a ver maior estímulo do fator intrínseco. Obrigado. Obrigado.